O PLP apoia o candidato Presidente da República, Zeramo Zorta, e a política dissolva o Parlamento Nacional. O PLP apoia o Zeramo Zorta e a eleição presidencial segunda volta, também a corria dissolva o Parlamento Nacional. Tanto a atuação, o ANHira PLP apoia o candidato referente, mas contribuiu a política dissolva o Parlamento Nacional no 8º Governo Constitucional. Conforme a medida, ok, for bebas para candidato a todo, menos candidato a Orta. E não é tão bacana. Tanto candidato a Orta, quando avança, não é compromissível. O CNRT, que é que não é o Parlamento, não significa que é o Parlamento, que é o governo. Como é possível, não é o governo, não é o governo. Não é o apoio, não é o governo. Não é o governo. É impossível. O governo afirma, o PLP apoia o candidato Francisco Guterres Lolo, também assegura a coligação do Partido Tolo na reforma do governo. Nós garantimos que o apoio do PLP é o candidato Presidente da República Francisco Guterres Lolo se manda a eleição presidencial segunda volta. A minha mãe é o candidato para a segunda volta, o Dr. Lolo, nem é uma ida. E as condições, quanto pelo serviço, com a coligação ainda, é uma ida paciência, é uma ida nonó, é uma ida que, lá sim provocações, mas que concentra a nossa atividade. Ninguém merece o apoio. O primeiro partido, a coligação, a minha mãe decide, que tem que ajudar, tem que apoiar o Dr. Lolo e a segunda volta. A minha mãe, que avanço para a segunda volta, é um número de desproporções que é um número de desproporções. O candidato Ramazor tem 300 mil, a minha cento e tal mil, mas bem, a minha experiência, a tudo que está. O que é isso, é uma luta. Os portugueses dizem resistir, persistir e não resistir. É o ganho, que é luta. Agustin da Costa, Zémen. A CIDADE NO BRASIL